Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O primeiro vídeo do ano, um feliz ano novo pra todos. Desejo muita saúde, muita paz, muito amor, união, que todos os sonhos de vocês se realizem como o meu também e que 2016 seja melhor que 2015, né? Então, pensamento positivo é buscar realizar todas as nossas metas, todos os nossos sonhos e não se abalar com as dificuldades. Então, vamos lá! O primeiro vídeo do ano, claro, que vai ser de compras e dicas do site AliExpress. Eu vim mostrar as últimas compras que eu recebi e eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá! Primeiro, eu comprei aquele kit de pulseira e os berloques daquela pulseira famosa. Eu não vou falar o nome até por causa de direitos autorais, mas vocês sabem qual pulseira é essa. Então, eu comprei a pulseira seca com o vendedor e com outro vendedor eu comprei um kit com 18 berloques. Paguei bem baratinho, o preço vai estar aqui. A pulseira veio sequinha e aí com outro vendedor, a pulseira eu paguei menos de 1 dólar. E com outro vendedor eu peguei um kit com 18 berloques, acho que eu paguei 3, 3 dólares e 50, alguma coisa assim, bem barato mesmo. E os berloques são esses. Não vai dar para mostrar um por um até para o vídeo não ficar muito longo, mas assim, são berloques que todo mundo, a maioria das pessoas querem. Tem torre Eiffel, que é essa aqui. Tem essa aqui, olha, ó. Eu vou mostrar assim as que veio. Tem essa aqui da câmera. Essa aqui, olha, ó. Essa aqui, ó. Do pezinho, que eu falo que representa o Rian pequeno. Então, são vários berloques. E eu peguei com outro vendedor, que eu vou deixar o link, esse aqui, ó. Esse aqui da torre Eiffel, que vem essa coroinha. Eu peguei com outro vendedor. E com outro vendedor, eu peguei esse aqui, ó. Esse do gatinho, porque eu adoro gatos. Então, com outros vendedores, eu fui pegando outros e aí enchi a pulseira. Acho que aqui tem uns 20 berloques ou mais. E eu achei lindo. Fica pesadinho. Parece prata. Qualidade super boa mesmo. E, ó. Ficou lindo. E valeu a pena. Eu vou deixar o link de todos os vendedores pra vocês. Então, e não fui taxada em nada. Graças a Deus. Pelo menos nisso. E veio nesse saquinho. Ainda sobrou berloques. Aí, com outro vendedor, eu comprei essas duas capinhas aqui, ó. Pra câmera GoPro, que não vem essas capas. Então, você coloca a sua GoPro e ela vai ficar assim. Ela é vazada. Então, vai captar o som. Ótimo. Imagem. E aí, não tinha. Não veio. E no Mercado Livre, uma pecinha dessa é 35 reais. E no AliExpress, eu paguei R$1,99, né? Então, foi bem barato. E eu paguei R$1,99 em cada uma. Então, eu resolvi comprar logo dois. Porque, se caso um quebrar, já tem o outro de reserva. Dessa vez, eu resolvi comprar bastante acessório de câmera. Então, eu também comprei esse protetor aqui da lente da GoPro. Então, vem isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Assim, ó. Redondinho. Então, você coloca na lente pra não danificar. Porque a lente é aquela olho de peixe. Então, tem perigo de riscar. Então, eu peguei. Então, vem assim. Você encaixa e fica bem protegido. E também, além desse redondinho, veio esse quadrado aqui, ó. Pra você colocar na capa de mergulho. Assim. Então, você coloca também na capa. E não tem perigo de riscar nem nada. Então, a lente fica novinha em folha. Encaixa aqui, ó. Pronto. Tudo certo. Esses kits aqui, ó. De lente. Eu não sei qual é o preço no Mercado Livre. Mas, eu deduzo que seja em torno de 20 a 25 reais. No AliExpress, eu acho que eu paguei 2 dólares. Não me recordo. Mas, eu vou deixar o preço aqui. Então, valeu a pena. Também chegou muito rápido. E eu não fui taxada. Outro produto também que eu comprei pra câmera. Foi esse monopode aqui pra mergulho. É aquele que fica flutuante. Essa caixa aqui não é da GoPro. É da SJ4000. Então, vem essa parte amarela. Esse protetor. E veio esse aqui, ó. Que é pra GoPro mesmo. Então, você encaixa aqui. Você pode colocar na GoPro. Certo? Que aqui não é pra mergulho, né? Mas, aí você encaixa o outro. Que é pra mergulho. E você pode usar na piscina. No mar. Aonde você queira. Esse aqui eu também paguei muito barato. Eu paguei, acho que em torno de 3 dólares e 50. Também chegou rápido. E eu não fui taxada. E pra finalizar das compras do AliExpress. Eu comprei um microfone de câmera. Microfone externo. E eu fui taxada. Tá aqui, ó. O pacote. Taxado. O pacote não é grande. Ele é assim. Ele veio super embalado. Mas, veio com esse presentinho de Natal. Né? Mas, eu paguei na taxa. Foi 22 reais e uns quebrados. Mas, os 12 reais do correio. Totalizando, redondando. Deu 35 reais. E, no microfone, eu paguei 12 dólares. Colocando no real, deu 45 reais. E aí, 45 reais mais 35, deu 80 reais o microfone. Pra mim, valeu a pena. Certo que ele veio com um probleminha, mas eu vou resolver. O microfone veio nessa caixa aqui. Ele é um microfone estéreo pra câmera Nikon ou Canon. A minha é a Canon T5i. E vem assim, olha, ó. O microfone é esse. Aqui é a pilha. Tem aqui pra você fechar. Então, você fecha. E ele é assim, ó. Aqui você coloca a pilha. Que essa pilha é bem pequenininha. Olha o tamanho dela, ó. Bem pequenininha mesmo. Então, você coloca aqui. Fecha. E aí, ele tinha que tá acendendo o botãozinho. Ele não tá acendendo. Eu não... Ele acende e, às vezes, apaga assim, rapidinho. Então, eu sei que o microfone, ele tá funcionando. Mas eu não sei se ele tá com mau contato ou a pilha que tá fraca. Eu vou providenciar uma pilha nova. Se caso não funcionar, eu conheço um técnico que ele arruma esses equipamentos. Então, eu vou levar lá e vou ver o que ele pode fazer. Então, o microfone, ele é assim. Ele tem essa espuma. Você tira a espuma e ele é assim, ó. Desse jeitinho. A espuma é boa, de ótima qualidade. Ele fica assim, ó, com a espuma. Aqui, ó. Esse cabinho, você vai conectar na parte da sua câmera, que é a entrada do microfone. E aqui, ó. Na parte que você liga, tem 90 e 180. O 90 é quando você vai fazer um vídeo que é somente você falando, sozinha. E no 180 é quando tem mais de uma pessoa. Se você estiver fazendo um vídeo que tá um grupo de pessoas, 3, 4 pessoas, ele vai captar o som de todas as pessoas. Então, ele veio assim. Eu achei o acabamento dele ótimo. Muito bom mesmo. Só que, porém, eu não sei se a pilha veio fraca ou ele tá com mau contato. Mas, nada assim que eu não possa resolver. Tirando isso, valeu a pena pelo preço. Porque, no mercado livre, eu achei desse mesmo microfone em torno de 150 a 180 reais. Ele chegou em 30 dias. O rastreio funcionou. Só que é um produto que você tem grande risco de ser taxada. Mas, mesmo assim, valeu a pena com todas as taxas. Com esses probleminhas. Então, é esse microfone aqui. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas e dicas do site Aliexpress. Se você gostou, dê um like. Se você ainda não tá inscrita no canal, aproveita e se inscreva no campo que tá em vermelho. Dúvida, sugestões, deixa comentário. O link de todos os vendedores vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Um beijo pra vocês todas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.